Qual a importância do seguro de vida na sucessão familiar de bens? Esta é uma pergunta bastante recorrente entre as pessoas que administram patrimônios complexos. Na maioria das vezes, pouca gente sabe que pode utilizar o seguro de vida como um instrumento para facilitar a sucessão de bens familiares. No momento do luto, os familiares precisarão não só enfrentar as dores pela perda de um ente querido, como também diversos entraves burocráticos, muitas vezes desconhecidos. Em um trâmite de inventário, o mais corriqueiro é a dificuldade, por vezes a impossibilidade, de acessar o patrimônio do ente falecido por falta de recursos financeiros para arcar com custos como honorários advocatícios, cartórios, impostos. O imposto de transmissão é um tributo estadual que conta com o teto federal, variando da isenção aos 8%. É importante salientar que há uma proposta enviada ao Senado para elevação deste tributo para uma alíquota máxima de até 20%. Você já imaginou se for aprovado? De um dia para o outro, o preço pode subir até 12%. Já fez as contas? Isso é apenas um dos pontos que pode onerar uma sucessão, evidenciando ainda mais a necessidade de um planejamento financeiro mais bem estruturado. Mas o que os seguros têm a ver com isso? O seguro tem como objetivo principal comprar um capital segurado que não entrará em inventário, não terá dedução de imposto de renda em caso de falecimento, é empenhorável e facilita o acesso dos beneficiários a um valor necessário para custar esse inventário. Existem outros mecanismos eficientes para a sucessão, e o seguro de vida permite a compra imediata após a aprovação da seguradora de um capital que pode ser pago de forma parcelada, tornando-o uma alternativa mais barata em um primeiro momento. O intuito da contratação de uma pólice de seguro de vida é proteger o patrimônio gerado ao longo do tempo pelo titular, para que estes bens não sejam bloqueados ou dilapidados por falta de recursos. As soluções de seguro de vida individual, com o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil e no mundo, são muitas e atendem diversas demandas dentro de um gerenciamento de risco pessoal e familiar. Ressalto que é altamente recomendável buscar uma assessoria especializada para auxílio na tomada de decisão e apresentação de melhores soluções de acordo com a necessidade adequada de cada caso. Você já parou para pensar sobre isso? Quer saber um pouco mais sobre esse tema? Manda uma mensagem para a gente.